Interessante isso, porque na nossa pauta aqui, nós viemos pensando, né? Olha que engraçado. Por exemplo aqui, período de pandemia, houve destaque nos cursos online? O curso presencial ainda ocupará o seu espaço? Posso entrar muito nisso? Pode. Algum tempo atrás, e aí a galera que estiver assistindo a gente pode concordar e deixa nos comentários aí. Quando a gente fala de tendência, de mercado, de mudança, tudo se adaptou. Tudo se adaptou. Olha, para você ter noção, conversando com alguns amigos, teve empresas que tinham andares aqui na Paulista, em São Paulo, que aprenderam que hoje você pode ter um profissional que pode trabalhar em casa, home office. Há dois anos atrás, quem falava disso? Isso se tornou uma realidade. E muitas empresas não vão voltar para esse normal. Nunca vai acabar o curso presencial. Isso hoje não tem a possibilidade disso acontecer. Mas a demanda do curso online, ela se tornou viável. Hoje, com curso online, você pode estudar, por exemplo, nos locais mais distantes aqui do Brasil. Tem locais, Fábio, que a gente não tem condição de ter uma escola. Tem cidades pequenas, tem municípios menores que não tem condição de você ter uma escola. Mas tem a condição de você talvez ter uma internet. A internet chegando lá, você consegue estudar. E sim, hoje, o online, quando ele é bem feito, tá? Quando ele é bem trabalhado, quando você tem um apoio, principalmente, da parte dinâmica, ou seja, a parte pedagógica, de todo o conteúdo do treinamento, com certeza, você consegue ter resultados. Eu, para você ter noção, hoje tem faculdade de engenharia online, tem faculdade de administração online. Há um tempo atrás, você falou, cara, mas é impossível. Mas existe. Então, o que a gente precisa entender é que o mercado mudou totalmente. E o profissional, hoje, que não se adequar, ele não vai conseguir estar nesse mercado. Infelizmente, se ele não mudar a mentalidade... Gabriel, mas eu gosto de refrigeração, eu gosto de climatização, mas muitas coisas que você fez a sua vida toda, hoje não tem os mesmos resultados do que você vai fazer amanhã, não é, Fábio? Definitivamente, sim. O sucesso de antes não é mais o sucesso de agora. O que fazia sentido antes e que funcionava antes, Gabriel, não funciona mais, Adriano. Não rola. E aí